e meus queridos e queridas hoje nós temos em mãos aqui o moto g23 esse é um celular da Motorola que foca em custo-benefício entrega alguns recursos bem interessantes mas é claro que tudo depende do preço né esses aparelhos costumam ter o preço de lançamento um pouco puxado mas depois ele chega no patamar justo então hoje a gente vai falar de tudo do preço dos recursos do que que vem na caixa para você poder ficar ligado e entender se é um celular que vale a pena para você tá bom o moto g23 galera é um celular interessante porque ele tem um design bonito ele é bem moderno olha tem essas linhas quadradas aí que puxam né para uma tendência atual dos celulares tem uma tela de 6.5 polegadas conta com som estéreo então sai som daqui e daqui de baixo é um aparelho bonito aí eu gosto dele da parte de design e a Motorola manda junto aqui da caixinha o que para você vai mandar o carregador de 20 watts que é um carregador já mais rápido né do que o normal cabo USB tipo ser um SBA para USB-C né que nós temos aqui e também a capinha tá bom não temos nenhum tipo de fone acompanhando esse aparelho é a Motorola sempre costumou mandar fones mas a gente entende que é uma redução de custo é uma coisa que muitas vezes as pessoas não usam tem empresa que não manda nem mais carregador então a gente acha legal pelo menos né vir um pacotinho mais completo é claro que se o fone tivesse aqui seria melhor mas esse não vem detalhes aqui nas caixas na caixa que nós temos para destaque câmera de 50 megapixels principal selfie de 16 eles dão destaque para parte de a um night vision né então é uma câmera dupla e tem um modo noturno também temos três cores branco azul e um cinza preto na verdade que tá mais para um cinza tá processador de alta performance esse aqui é o M perdão gente M não é o Helio G85 de 12 nanômetros que é um chipset um pouco já mais antigo vai gastar um pouquinho de mais bateria é focado já no mercado mais intermediário aí tá nem intermediário avançado eu diria mas tem um detalhe legal também que é o Dolby Atmos então esse aparelho tem como eu falei para vocês além do som estéreo Dolby Atmos que é uma tecnologia para a sensação né de atmosfera sonora melhor antes da gente entrar nele mostrar que os detalhes eu vou dar uma dica para vocês se você tiver interessado em comprar esse aparelho ou qualquer outro produto na internet instala aí o que paga em menos o link tá aqui na descrição é a nossa ferramenta que tem mais de 100 mil usuários ela tem testador de cupom automático alerta de preço e diversos outros recursos para você economizar de verdade e temos também nosso grupo de ofertas que está tudo aqui na descrição para vocês é claro a gente vai deixar o link do Moto G23 também tá bom mas vamos então olhar essa belezura aqui a capinha dele Olha só para vocês verem uma capinha transparente né vamos falar um pouco do design começando por fora ela capinha transparente que deixa você ver a beleza do aparelho temos aqui né os buraquinhos prefeitinhos para entrada saída de áudio tudo certinho tá e ele aceita entrada de 3.5 milímetros o que é muito legal para quem gosta de fone cabeado então vai dar um ponto para Motorola nesse sentido para deixa eu tirar a capa deixar esta caixinha aqui e vamos ao aparelho primeira coisa a gente na parte externa do aparelho traseira de plástico é uma traseira fosca o que eu adoro porque não fica aquele monte de marca de dedo de gordura da mão então vocês podem ver ó tô colocando a mão aqui se fosse um um celular gloss né meio brilhante já tá tudo surge então eu adoro esse tipo de design o logo da Motorola bem clean aqui as câmeras duplas então a gente vai usar para contar com uma câmera de 50 Megapixels a gente tem uma câmera ultra wide de 5 Megapixels e uma câmera macro de 2 Megapixels a outra White também faz a câmera de profundidade de campo na lateral temos os botões de aumentar diminuir volume no design cortado um botão cortado aqui no meio é bem bonito temos o botão para você travar e estava o aparelho e também desbloquear por digital que eu já vou mostrar para vocês aí seguindo na parte de baixo a saída de áudio entrada USB tipo C e deste lado aqui o cartão a entrada né para você colocar o seu chip e também cartão de memória e vamos dar uma olhada aqui como ele é né se ele é híbrido se ele é duplo se ele é o que que ele é vamos ver ó nós temos aqui ele é duplo então você tem na verdade entrada para seu cartão de memória e dois chips ao mesmo tempo o que é muito prático para quem gosta de usar mais de uma operadora e ainda assim expandir a memória do seu celular falando em memória essa versão conta com 128 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM que na minha opinião hoje em dia 4 GB de memória RAM é difícil tá mesmo para quem faz um uso mais básico já vai sentir o celular um pouquinho mais lento um pouquinho mais arrastado a câmera abre um pouco mais devagar você tem aí já uma pequena sofrência tá não é algo que torna inutilizável celular mas já fica um pouquinho mais difícil mas voltando aqui para o aparelho deixa eu mostrar para vocês a parte de desbloqueio que eu gosto bastante quando você liga a tela do aparelho ele desbloqueia bem rápido tá então liguei a tela do aparelho coloquei o dedo e é bem rapidinho tem um leve atraso mas quase nada agora quando ele tá com a tela desligada e você põe o dedo ele demora um pouco mais ó ó às vezes não se você não reconhece tem que tirar e pôr de novo tá bom mas de forma geral funciona bem é esse desbloqueio aqui na lateral ele é mais efetivo do que o físico então para perdão do que o digital né se fosse uma tela amoled que não é o caso uma tela IPS que nós temos aqui mas para esse tipo de aparelho é sempre melhor o desbloqueio físico porque é mais rápido e também o celular não teria capacidade né encareceria o aparelho se colocasse uma tela amoled alguma coisa do tipo tá bom tem desbloqueio por digital por um aparelho fácil também mas eu não recomendo porque não ela muito seguro agora falando um pouquinho da para da tela do aparelho né é uma tela de 6.5 polegadas deixa eu aumentar o brilho no máximo já está no máximo aqui e essa tela a gente ela tem uma proteção aqui na frente que é a panda glass tá então é uma proteção contra riscos não é um Gorilla Glass mas não é uma proteção ruim é uma marca concorrente que tem um produto mais focado no custo-benefício mas é interessante ver isso é que a Motorola se preocupou em colocar uma proteção e mostrar para o público né que tem essa proteção nas specs aqui do aparelho a gente vê tá então tem já um certo nível de proteção claro que não vai esperar algo como Gorilla Glass 6 alguma coisa do tipo mas já dá uma segurada no aí na nos riscos de forma geral e a traseira dele como é plástico você não tem o perigo dele cair quebrar alguma coisa do tipo porque isso aqui é plástico e o corpo dele também é de plástico tá nós não temos nenhuma construção em alumínio mas é um aparelho que passa assim qualidade ele também é leve um aparelho que vai ser pesado de forma alguma 184 gramas é o peso total dele então o celular que foi confortável no bolso tem um tamanho de tela bom para o dia de hoje não é aquele aparelho que é uma bolacha mas não é um aparelho pequeno e tá na média do que você espera para um aparelho para usar no seu dia a dia tá bom a tela dele vai ter um brilho de 400 nits e por falar em brilho o que que acontece é um aparelho que para você usar no dia de sol muito forte ele vai dar conta vai ficar razoável a gente não vai ter sobra não tá 400 nits não é pouco mas esse é o pico que o aparelho atinge então ele pode dar às vezes aumentar um pouco o brilho no máximo mas ele não vai manter o tempo todo naquele brilho tá legal então é uma tela ok para você utilizar no dia a dia outro destaque é que ela é 90 Hertz de atualização então ela é uma tela mais fluidinha eu não achei nas configurações a a opção da gente poder mudar isso para 60 caso a gente queira focar numa economia de bateria mas o sistema normalmente tem pré-setado aí para diminuir um pouco né a taxa de atualização caso você não esteja utilizando às vezes ele pode cair para 20 ou 10 eu não sei exatamente qual a especificação que a Motorola colocou porque eu não achei isso na internet essa informação mas o uso do aparelho né em termos de usabilidade no dia a dia para fazer as funções básicas abrir aí o YouTube seu e-mail esse tipo de coisa é aceitável tá funciona tudo normal você vai ter um multitarefa aqui que daí já é ok desde que você não utiliza aplicativos muito pesados e não deixe muita coisa aberta ele vai funcionar dentro da normalidade tá é um aparelho que não vai ter um alto desempenho mas também não é aquele negócio vai ficar engasgando não é uma carroça não é nada disso é um aparelho bom para se utilizar nas funções normais do dia a dia deixa eu abrir aqui para vocês galera um vídeo no YouTube e eu quero mostrar uma coisa interessante aqui que eu não gostei muito é interessante mas não é legal vou pegar até um vídeo meu do canal para vocês verem ó e olha só a gente o que que eu quero mostrar para vocês vão colocar uma parte aqui que parece eu falando e ó vou colocar em 4k tá em 1080 a 60 frames por segundo tá vendo eu só vou deixar 1080 o vídeo roda normal agora deixa eu colocar em 4k a 60 frames por segundo para vocês ver o que que acontece e olha só a gente agora que entrou 4k a 60 vocês estão vendo né o que tá acontecendo ele tá engasgando ele tá como se fosse frame a frame é dropando né os frames da imagem aqui né tá tá um pouco lento às vezes ele acelera um pouco às vezes ele trava um pouco não fica totalmente quando quando eu tô falando é mais fácil ver por isso que eu quis colocar eu tô falando ó tá vendo fica dando essas travadinhas então isso aqui isso dá para todos os vídeos que você colocar em 4k a 60 se você mudar para 1080 ele volta ao normal como eu tinha mostrado para vocês que que ocorre isso aqui pode ser um problema ou de codec alguma coisa que não tá batendo aqui que não foi acertado certo ou pode ser realmente que o pesquisador tá dando uma engasgada para rodar esse 4k a 60 aqui o mediatek o G85 eu já tinha testado outros aparelhos desse e eu não me lembro de ter visto esse problema então por isso que eu tô achando estranho não sei se é um chipset que não consegue empurrar não faz muito sentido não é um chipset para ter esse tipo de coisa tá tá me parecendo mais alguma otimização que tá faltando mas se você mudar para 1080 vai normal então deixa eu colocar um agora deixando esse assunto de lado que eu queria mostrar para vocês falar um pouco da qualidade da tela então olha só galera nós temos aqui uma tela IPS como eu disse para vocês PS LCD né de 90 Hertz você pode dar o pente tiozum aqui para você preencher a tela claro que dá um próprio a tela bem razoável eu gostei do que eu vi em relação à questão de cor tá ela não é não tem aquela saturação aquele preto né que você vai encontrar ali do Amoled mas é uma tela bem justa assim a gente tem uma fidelidade de cores interessante ela tende para o tom um pouco mais frio né para um tom um pouco mais azulado sem ser exagerado o que eu gosto mais eu prefiro telas que tem um tom mais frio do que um tom amarelado que me incomoda mais porque parece que distorce mais as cores então o celular justo nesse sentido tem esse problema do 4K 60 que eu falei para vocês e eu percebi uma coisa toda vez que eu coloco um vídeo no YouTube ele abre o vídeo em 360p toda vez e o YouTube faz uma leitura para otimizar de acordo com o sistema por isso que eu tô achando estranho que eu tô falando pode ser algo de update né de atualização ou de algum acerto aqui agora vamos falar do som olha só a gente vou colocar aqui o som para você escutar um pouco ó tá no máximo tá nós temos dois falando um aqui e outro aqui e Dolby Atmos tá uma tecnologia tecnologia sonorização a gente tá um pouquinho passando frente ó é bom gente mas o seguinte vocês vocês escutaram um pouquinho eu vou colocar os alguns também são bons e o que que você achou Vitor bom né usar os agudos ficando um pouquinho pouquinho se bem já achei alguns momentos mas acho que após a gravação porque outra não tava tão assim sabe mas então gente é é um celular assim que para a categoria a gente tem que lembrar que está falando celular intermediário eu diria que é um pacote legal essa parte do som é bem legal tá você tem o volume é bem razoável você tem um falante que sai aqui o som aqui embaixo o som aqui em cima uma espacialidade interessante os agudos e médios ali presentes não é um celular seco os agudos e alguns momentos como eu disse achei um pouco estridente mas na primeira música não me incomodou muito na segunda achei um pouco mais então pode ser a qualidade da qualidade da gravação tá não é o melhor aparelho meu Deus que coisa louca mas tá muito justo para a categoria que ele se propõe e ainda tem o dobro e o Dolby Atmos que é uma tecnologia que ele entende né o que você tá vendo se é um filme é um jogo e tal e dá aquela trabalhada no som para melhorar isso então isso é muito importante isso dá sim diferença então olha só a gente você pode até buscar nas configurações aqui o Dolby Olha ele tem aplicativos do Dolby e aí você pode selecionar como é que você você quer o Dolby Atmos você pode configurar ele você pode deixar o áudio inteligente que ele reconhece ou você tá para música para filme para jogo tem várias possibilidades de você configurar de acordo com o que você for utilizar tá eu deixo no áudio inteligente que ele vai identificar o conteúdo e faz ajustes automáticos para melhorar o som ao máximo tá bom então a parte de audiovisual de audiovisual mídia desse aparelho é o que ajusta bom som né a tela é ok gostei mas essa parte das travadinhas ali em 4K precisa de uma troca de ver o que tá acontecendo aqui que eu achei um pouco estranho tá bom agora vamos falar de desempenho para uso do dia a dia que o que eu falei para vocês vamos falar justo ele não é a coisa mais fluida do mundo se você tiver com muito aplicativo aqui com muita coisa rolando ó tem uma certa certa demora às vezes em alguns momentos para dar resposta mas nada que vai atrapalhar um uso normal para quem faz um uso muito pesado roda muito aplicativo e tal você já vai sentir um pouco tá vale a pena olhar os modelos acima da Motorola para uso no dia a dia de e-mail esse tipo de coisa navegação YouTube tal tá de boa você não vai não vai te irritar tá não aparelho que vai incomodar não agora para jogos vamos abrir um Call of Duty aqui só para vocês verem então olha só galera vamos começar aqui a partidinha de Call of Duty que eu queria mostrar para vocês em relação a jogos você não vai ter muito problema não tá ele vai rodar assim a maioria dos jogos é claro que não vai ser o gráfico naquela resolução top tal o Call of Duty agora ele tá bem fluidinho até mas alguns momentos da partida você vê que o frame dá uma queda fica um pouquinho mais lento e você perde essa fluidez que você tá vendo aqui não é todos os momentos mas você sente um pouco ali tá quando tá muita muita coisa acontecendo na tela jogar um pouquinho aqui para vocês verem eu tô olhando para a câmera de cima de dar um desconto aí tá tá tirando a esma aqui ó tirei mas não matei ainda é só para vocês sentir um pouquinho como é que é a jogabilidade tô errando todo mundo meu Deus do céu mas de forma geral é um aparelho Ok a tela também eu acho que eu gosto das cores como eu já falei para vocês acho que é um aparelho é um aparelho justo mas não é um aparelho para quem está focando totalmente em jogos tá o que eu gostei aqui falante dele é voltado para cima nessa parte e aqui não não atrapalha né não não pega o dedo apesar de dar para você virar o celular eu acho estranho eu tenho mania de gosto eu gosto de deixar a parte mais pesada do celular aqui para o lado direito né onde tem essa essa bordinha aqui um pouco maior tá tá então vou para morrer não sei lá que para jogos vai tá ok mas os jogos mais pesados né tipo Genshin Impact essas coisas você vai ter um pouco de beleza mas é um celular justo vai dar para você rodar os seus jogos se você tá querendo economizar dar uma seguradinha no preço aí ele ele vai dar conta tá para jogar os jogos do dia a dia que são mais bem otimizados em termos de bateria nós temos aqui 5.000 miliamperes hora só que é o seguinte é o aparelho que vai durar o dia todo ele vai mas se você usar muito ele você pode ser que tem que dar uma carguinha no final do dia mas poxa becker essas são 5.000 miliamperes sim mas nós temos aqui um chipset de 12 nanômetros que já é um chipset um pouco mais antigo que suba um pouco mais de bateria não vai ser aquela maravilha de bateria mas também não vai te deixar na mão e tem um detalhe não é uma tela full HD é só uma tela HD tá esqueci de falar esse detalhe para vocês não incomoda não teve nada que não usa que eu olhei falei meu Deus tá tá ruim tá meio granulado sabe você não percebe se a pessoa não te falar que HD dificilmente você vai perceber então é uma tela que em termos de resolução ela gasta menos bateria então você vai ter bateria para um dia todo mas lembre-se que é um chipset um pouco mais antigo então a energia vai um né a bateria vai um pouquinho mais rápido mas é um bom tamanho e conta com o carregamento rápido de 20 watts que vai ajudar você até um carregamento não tão demorado e as câmeras becker você vai me perguntar né como é que funciona tá bom não tá bom seguinte gente é não é o destaque do aparelho tá bom não são ruins de forma alguma mas é uma câmera Ok para usar no dia a dia 50 megapixels ajuda porque você consegue utilizar o sensor cheio para pegar mais detalhes que eu achei bem razoável até aqui e também ajuda na baixa luz não tanto na baixa luz eu vou ver algumas fotos aí mas mas na meia-luz tá quando você tá num lugar que a luz não tá totalmente ruim mas também não tá aquela luz muito disponível ele ajuda a captar fotos melhores tá então vou mostrar o aplicativo aqui para vocês vocês verem como é que funciona ó demorou um pouquinho para abrir então às vezes você tem esses pequenos legs eu acho que é preciso dar uma atualizada no aplicativo da câmera mas não não no design o design eu gosto é mais a questão da velocidade de funcionamento tá então nós temos câmera principal ultra-wide a outra hora de 5 megapixels então já uma resolução bem bem menor e temos a macro que permite que você tire fotos de coisas até quatro centímetros aqui de distância tem uma resolução de 2 megapixels tá e aí vai ser não vai conseguir usar para muita coisa né porque a resolução já é mais baixa mas ainda assim tem tá bom em relação ao zoom dessa câmera por ser 50 megapixels a Motorola colocou um zoom aqui gente ó de até colocar que vocês verem ó de até 7 8 vezes ó e dependendo da toda situação que você tiver vai ser um zoom ok tá não vai trazer um nível grande de detalhe mas consegue aproveitar alguma coisa é uma coisa que me irrita um pouco é que o zoom que você tá tá vendo que toda hora ele puxa o menu e o zoom é esse aqui ó né para frente e para trás ó às vezes como é muito curto esse espaço você acaba puxando ele puxa o menu toda hora aqui então isso tá me incomodando um pouco ó eu nem gostei vocês viram ali né gente que eu nem gostei ele toda hora ele abre então isso para mim ó tá demais isso aqui é uma coisa que irrita bastante e isso é o que acerto de software né Motorola então vamos trabalhar aqui porque tá duro mas falando agora um pouquinho da questão da resolução né da câmera e tal vou colocar aqui algumas fotinhos que eu tirei para mostrar para vocês então olha só galera depois eu vou colocar as fotos para vocês verem né um pouquinho nós temos aqui só que o Vitor posando de foto do modelo no modo retrato tá ok achei interessante mas o que que eu senti em alguns momentos por exemplo essa foto aqui acho que eu tinha tirado no modo retrato era só um pouco tremido o rosto significa o quê que ele a o sensor tá ficando aberto por um tempo maior para capturar a imagem e aí treme um pouco então isso às vezes atrapalha um pouquinho isso aqui é o zoom mas de forma geral a câmera principal de 50 megapixels ela faz um cruzamento de pixels né Claro então a foto a foto é um pouco menor mas você tem uma um resultado ok para usar no dia a dia ela absorve uma quantidade um pouco maior de luz a outra wide para dias normais vai dar conta lá bem aberta essa outra a hora de olha a diferença que nós temos aqui ó da normal para outra wide ela é bem aberta mesmo e nós temos a câmera macro que como eu falei para vocês tá ali faz um trabalho Ok mas dois megapixels você não vai usar muita para muita coisa tá é mais uma câmera para compor mesmo nós temos aqui é um zoom de oito vezes olha que legal porque eu falei que o zoom de oito vezes às vezes funciona bem ó não sei se era oito ou cinco que eu tirei mas você tem um nível legal de detalhe bem legal na verdade aqui é um lego que eu tenho aqui no estúdio que mostra que ele ainda assim consegue capturar ó tá vendo o tamanho do Lego como o zoom fica legal é consegue capturar um nível bom de detalhe mesmo com esse crop que é um zoom digital né onde a gente perde qualidade normalmente zoom digital tá bom então eu achei razoável agora deixa eu mostrar aqui para vocês a selfie a selfie me decepcionar um pouco esse HDR eu gosto de tirar foto virado assim opa lá vamos de novo ó tirar as fotos virado aqui no estúdio lá para trás porque o céu é bem claro então é uma situação bem difícil de HDR porque ele tem que iluminar o meu rosto e acertar o céu e eu achei que faltou o acerto aqui ó ficou muito branco não pegou quase detalhe nenhum de nuvem muito pouco aqui estourou aqui no canto pegou um pouco mais mas o meu rosto ficou Ok eu tô ali bem exposto tá mas não é uma câmera assim que né dia de sol Ok mas deixou a desejar um pouquinho em relação à câmera principal funciona bem tem o zoomzinho ali que a resolução daí quando você dá o zoom de oito vezes vai para o o espaço não tem jeito né o próprio digital e a câmera de 50 Megapixels ela consegue essa aqui a foto cheia com 50 Megapixels olha como ela pega o nível de detalhe legal ó dá para ver o carro aqui portar ele do prédio tá vendo a Marquise e a distância que tá então é justo esse modo de 50 Megapixels é bem justo sim a gente tem as cores Ok cheia um pouco até carregado na saturação em alguns momentos mas é uma boa câmera que vai te atender para o dia a dia em termos de filmagem nós só temos aqui 1080 a 30 frames então ela não vai filmar nada acima de 1080 e o que eu não gostei é que o celular ele não mostra a gente entrar aqui em vídeo ele não mostra nem resolução que você tá filmando isso achei um pouco ruim né tem modo câmera lenta tudo mais deveria mostrar pelo menos aqui ó a resolução entre as configurações aqui aqui também não achei só tem a parte de vídeo aqui ó configuração mas estabilizado o modo é de vídeo eficiente então acho que faltou um pouquinho isso né pelo menos mostrar que você tá filmando 1080 mas a gente tem que lembrar que não é o foco desse celular não é fotografia nessa é um custo-benefício que traz um aparelho justo para fotos no dia a dia com boa condição de luz noturno é ok é aceitável vou mostrar algumas fotos para vocês aí então para vocês poderem ver em tela cheia e comentem aqui o que que vocês vocês achar tá bom bom e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Bom, meus queridos e queridas, dito tudo isso, vamos falar do preço, né? Esse aparelho, você está encontrando ele na faixa de R$ 1.400 e pouco no site da Motorola, ele foi lançado por R$ 1.400 e uns quebrados, mas você já encontra por R$ 1.100 e pouco em vários sites. Esse é um preço que eu acho que já começa a ficar mais justo para o aparelho. R$ 1.400 e pouco está caro, está bem caro, ele já começa, se você colocar mais R$ 200 ali, você já começa a invadir faixas de aparelhos que têm configurações bem melhores, câmeras bem melhores, e aí invade, não faz sentido gastar esse valor. É normal as empresas fazerem isso, elas costumam lançar um pouco mais caro para depois o preço cair na realidade de mercado. Então esse é o aparelho para mim que é para custar não mais do que R$ 1.100,00 estourando, tá? R$ 1.100,00 eu acho que já é um preço justo, está ok, né? Promoções talvez até preços melhores, porque ele entrega, ele dá com uma mão e tira com a outra algumas coisas. É um jogo de equilíbrio que se faz aí para celulares intermediários, mas é um celularzinho mais completinho, né? Tem som estéreo, vem com a capinha, tem o carregador um pouquinho mais rápido. Então quando você olha este pacote aqui por um preço legal, aí vale a pena. Agora, acima ali dos seus R$ 1.300,00, R$ 1.400,00, já está bem difícil. Acima de R$ 1.100,00 para mim já fica difícil nesse aparelho, tá bom? Então, só ficar de olho no preço, mas é um aparelho sim que atende você no dia a dia. Tem aquele respiro ali para jogar um joguinho e tal, e vê uns vídeos aí com qualidade Dolby Atmos, tá bom? Se curtiu o vídeo, like maroto, ativa o sininho para receber as notificações, se inscreve no nosso canal, instala aí a nossa ferramenta, segue o nosso grupo também de ofertas aqui na descrição, e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera!